Quando eu comprei a minha Roland TD-07KV, ela veio com o RAID CY8, que funciona a borda e a superfície. Era só plugar o cabo do RAID do módulo embaixo dele. Esse RAID não tem cúpula, que é muito comum ou uso nas músicas. Então eu comprei um prato CY13R, que tem a borda, a superfície e também a cúpula. Para tudo funcionar, ele precisa de dois cabos. A borda e a superfície funcionam com o cabo normal do RAID do módulo, que já estava no RAID CY8. E para a cúpula funcionar, precisei usar o único cabo auxiliar do módulo. Então eu não poderia colocar mais nenhuma peça adicional na bateria usando o módulo dela. Assim ficou até eu colocar um CY5 como um splash. Então eu tirei este cabo auxiliar da cúpula do RAID e pluguei nele. E fiquei sem a cúpula. Eu pesquisei vários cabos que eu poderia fazer para funcionar a cúpula e a superfície, porque eu não costumo usar a borda do RAID. Fiz mais de 20 cabos e nenhum funcionava, mas o funcionou. Eu precisei de um plugue P10 fêmea estéreo e dois P10 macho estéreo. O próximo passo foi saber no plugue fêmea onde estava a ponta, o anel e o GND. Então eu soldei um fio pegando o GND dos três plugues, outro fio pegando o anel dos três e o outro a ponta dos três. Até este ponto é muito louco tudo isso. Tudo ligado igual nos dois P10 macho. Aí eu precisei fazer um corte em qualquer lugar do fio ligado nos anéis e soldar um resistor de 10K. Então eu pluguei cada um dos P10 macho em um dos P10 fêmea que tem embaixo do RAID CY13R. E no P10 fêmea do cabo que eu fiz, eu pluguei o cabo do RAID do módulo da bateria. Este cabo faria funcionar duas partes do CY13R e não as três partes, a borda, a superfície e a cúpula. Quando eu liguei a bateria, eu batia na borda ou na cúpula e tinha o som da borda e a superfície estava normal. Então eu configurei no módulo da bateria a borda como cúpula nos 25 kits padrão. Então eu posso usar a cúpula normalmente e a superfície. E a borda ficou com o som da cúpula, mas eu não uso. Eu não sou especialista em eletrônica e não faço ideia como este cabo funciona com o resistor. Mesmo trocando um P10 macho com outro no CY13R, funciona normalmente. Eu não sei se este cabo pode estragar o módulo da minha bateria. Já usei em torno de seis horas e não tive nenhum problema. Caso eu tenha, eu faço um outro vídeo. Vamos ver o áudio dele na bateria. Meu CY13 está aqui. O cabo que eu fiz está aqui. O resistor 10K está aqui dentro. Aqui é o cabo do módulo do RAID. Pronto. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Eu não sabia, mas eu fiz.